ultimamente era só o lady bike é agora é na vida custaria mais salve salve tropinha bora pra live tropinha nas preda deseita nas preda hoje nas preda mora misera é a escrever não por que que não entrou, por que que não entrou, riga me deixou a negrada égua doido, eu preciso de alguém compra talco aí pra mim, talco, to precisando de talco, talco de neném aqueles cheirosos que você corta o cabelo depois passa, passa, passa nas ureira é isso mano, por que que o meu corpo não tá entrando ué isso é a misera mesmo tava jogando agora ué rapaz isso é a misera mesmo, doida eita fechar aqui que ai que os rei tem e aí e aí e aí Fica, Ninha, fica, 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 fica caladinho, se liga na live insana, que vai te dar a pressão, vai meter bala, tá um ainda aí, a internet aqui caiu, tá dizendo aqui que a transmissão está estável, que foi que deu, é essa chuva, é essa chuva, mais uma live insana aqui no meu canal, tamo junto é nóis, tá compartilhando aí, bora aqui, bora aí, só pilha, porra, aqueles piques lá, porra, aquelas chuvas a toda, a puta, puta que pariu, rapaz, o que nós é moleque, tá passando aqui como, olha o capa tropinha, olha o capa tropinha, nossa, tanquei com dois, porra, e pela outra é lá vocês morrem atrás de vocês, o bugadão, o bugadão, vai pra porra, olha só o bugadão, eu não quis me dar o bugadão aqui, porra, bota a cara aí para tu ver, nossa, agora que é só uma movimentação, ó, a perda era um Scabert, bota, a perda era um Scabert, a perda era um Scabert, agora eu vou dar de solto pro dele, só pra parlinho aqui, tu venciu o Padma 1? do que? nossa, perdi o capa já, um 8 e 7, até coou, ai morri, Merda! E eu sirei botar a base.